Em 26 de agosto, William Bonner apareceu na bancada do Jornal Nacional, uma das maiores audiências do Brasil, e como sempre falou de diversos assuntos, sempre alternando tragédias e pseudo-esperanças nacionais. Ou seja, mesmerizou donas de casa e desinformados em geral, com as falácias de sempre. No fundo, acho que a gente já está até acostumado a jantar com ele falando no fundo, sabe? Mas, algo aconteceu diferente naquele dia, e começou assim. O aumento do desmatamento, o aumento das queimadas na Amazônia, esses foram os temas da estreia hoje do podcast O Assunto, que é comandado todo dia pela Renata Lopretti, nossa colega. O podcast é um programa de áudio que você pode ouvir no celular, no computador, na hora em que você quiser. E eu, por exemplo, ouvi logo de manhã. Eu poderia dizer que é muito bom ouvir, porque a Renata conseguiu juntar o Álvaro Pereira Júnior, nosso colega do Fantástico, dessa reportagem que você reviu resumidamente agora, e uma cientista que acompanha o problema do desmatamento na Amazônia. E quando você junta as informações de um com o outro, você tem um retrato muito preciso do que é que está acontecendo nesse momento na Amazônia Brasileira. E o que é legal no podcast é justamente esse formato, você poder ouvir o seu comentarista preferido, se aprofundar no assunto do dia, daquele momento, na hora e como você quiser. Pode ser indo para o trabalho, fazendo ginástica, arrumando a casa, isso é muito bacana. Além de O Assunto, mais oito podcasts estrearam hoje com muita informação e análise de jornalistas e comentaristas da Globo, da Globo News e do G1. Todos trazem conteúdos inéditos dos assuntos mais relevantes do Brasil e do mundo. Sim, a Globo resolveu batizar 2019 como o ano do podcast no Brasil, coisa que a comunidade de produtores já fazia desde 2014 e 2016. O que mudou com essa entrada em cena do podcast no jornal de maior audiência do país? Como o lançamento de vários e bons programas pela gigante platinada logo em seguida, que estão agora disponíveis nos principais agregadores, mudou a relação entre o produtor independente e sua audiência? Essas e outras questões começaram a pipocar na minha cabeça naquele momento. A resposta para elas, acredito, só vou encontrar após observação atenta e muito próxima a essa comunidade de produtores independentes que pretendo empreender pelos próximos dois anos. Sobre essa jornada, estou preparando um material especial e vou publicar muito em breve. Mas até lá, tem uma questão que precisamos trabalhar agora, no Penso número 13. Portanto, a ideia é, como vocês devem ter visto no título, dar dicas de como ouvir podcast. Se você já está aqui, óbvio, isso pode parecer até meio idiota, ou ingênuo, de repente, mas a ideia é aprofundar duas perspectivas que, por motivos óbvios, escapou ao escopo do tio William em agosto. A perspectiva da técnica, ou seja, como baixar, organizar e encaixar a audiência de podcasts em sua vida diária, e a perspectiva da arte de ouvir podcasts. Porque sim, é uma arte se relacionar com histórias em áudio. E também entender o que ela pode influenciar em sua vida, e como você pode colaborar com essa cena. A técnica e a arte de ouvir podcasts, portanto, é o tema desse programa. Mas antes, três recados. O projeto mauramoral.com começa e termina nesse podcast. Para acompanhar os programas semanais, procure sempre por mauramoral.com, no Spotify, no iTunes, no Google Podcasts, ou onde mais você curtir ouvir histórias em áudio. E não se esqueça de dar as estrelinhas e qualquer like, review e impulsionar, de alguma forma, nossos programas em todas essas plataformas. Isso é muito importante. O segundo recado é que eu tenho investido em formas de contato direto, sem intermédio de algoritmos. Para receber diretamente, por exemplo, em seu WhatsApp, alertas de novos programas e de conteúdos interessantes que a gente vai debater por aqui, acesse mauramoral.com barra direto e entre para o nosso grupo gratuito. No site do projeto, em mauramoral.com, você encontra um link muito importante, é o Assine. Apoie o projeto a partir do PicPay, se você não tiver, baixa aí no seu celular, é uma carteira eletrônica, muito simples de usar. E a gente tem planos tão baratos lá que eu tenho até vergonha de dizer quanto são por aqui. Faça como o Raoni Aguiar, por exemplo, que está apoiando a gente desde a semana passada. Ele assinou o plano básico, que dá direito a ser citado aqui, como eu acabei de falar, e ser agradecido. Muito obrigado, Raoni. Conto sempre com a sua ajuda. Nosso outro plano dá acesso a uma hora de mentoria mensal comigo para ajudar a organizar a sua vida profissional, a sua vida de profissional criativo, seja na parte logística, de organização de tarefas ou um direcionamento profissional. É só acessar agora mauramoral.com barra Assine e ficar por dentro desses planos e dos detalhes que eles têm. Conto com a visita de vocês por lá. Bom, voltando. Se você um dia já se pegou tentando explicar o que é e como ouvir podcasts para alguém, deve ter falado o tradicional. É como um programa de rádio, só que pela internet. Pois é, você está quase certo quando faz isso. Explicar o porquê de você estar quase certo, eu acho que é a melhor forma de abordar a técnica de ouvir podcast. O rádio nasceu em uma época em que era uma das formas de maior alcance e com custo mais competitivo para atingir um grande número de pessoas ao mesmo tempo. O alcance, as pessoas e o tempo, portanto, guiaram a linguagem da produção radiofônica desde o início, no início dos anos 20 mais ou menos, até hoje. Já o podcast é um pouquinho diferente. Ele nasceu em uma época em que a gente começava a experimentar aquilo que foi batizado de crise da atenção. No lugar de foco e reunião física de pessoas, portanto, ele teve que enfrentar outros desafios. A meu ver, o principal foi recuperar a sincronicidade da atenção do público e, de certa forma, conseguir trazê-lo para o foco do discurso, mesmo como audiência. Sem interrupções, notificações ou mil janelas piscando, o áudio ao contato direto e também um descanso das tantas telas que utilizamos. Depois do play, estamos livres. O play é a libertação das telas. O podcast é o salvo conduto pela zona de guerra da crise da atenção. Com ele nos ouvidos, você circula como que protegido do ruído. Ele é o discurso organizado que protege a sua atenção do ruído. É nesse contexto que nasce a técnica de se ouvir podcast e, dela, o seu estado de arte. Conjugar essas duas instâncias é, portanto, fundamental para atingir todo o potencial da sua playlist. Comecemos pela técnica. A primeira dica é escolher o seu agregador de podcast. No momento, o Spotify está super na moda e ele realmente tem umas características interessantes, como poder jogar numa playlist variada o episódio que você curte, de organizar e manter baixado lá o programa que você acessa, a facilidade com que grandes produtores estão se jogando lá na mídia em função das aquisições que ele fez agora de agregadores e de potencializadores e distribuidores de conteúdo e tudo mais. Porém, existem outros. Eu, por exemplo, prefiro o Pocket Casters, que já foi pago, agora tem gratuito em uma parada plus, ele está meio confuso nisso, mas basicamente ele é gratuito para algumas plataformas e pago em outras. E você, baixando, ele tem umas características bem legais, como você poder divulgar o episódio, a minutagem do episódio, se você quiser fazer uma espécie de coach do áudio. Ele tem diversas organizações de playlists também. É bem estável. O meu, por exemplo, em 5 anos de uso, 4 anos de uso, nunca deu crash, nunca deu crash, nunca travou. Tem uma gestão de download bem legal, enfim, vários atributos. Mas aí eu posso citar também o Google Podcasts, o próprio app embarcado do iPhone, Deezer, WeCast, não sei se eu me lembro ainda, enfim, tem infinitos agregadores. O mais importante é você encontrar um que, por exemplo, busque na base do iTunes, que é uma maneira de você garantir que vai sempre encontrar novidade e também que seja estável e tem funcionalidades como salvar os arquivos baixados, esse tipo de coisa. Mas escolha o de sua preferência, o importante é escolher um. Uma vez escolhido o seu agregador, não esqueça de classificar os seus programas. O que é classificar o programa? Isso aí é uma coisa que eu faço. Não é que tenha que ser assim, mas fica aí uma dica. Eu sigo muitos podcasts, mas eu não ouço todos sempre. Então eu tenho alguns essenciais, tem uns que eu ouço de vez em quando e tem uns que eu acompanho como se fosse um feed de notícias para ver o que eles estão produzindo e um ou outro episódio abaixo para conhecer o formato, conhecer a abordagem sobre determinado tema que eu já trabalhei ou outros colegas já trabalharam. E é legal classificar isso para você poder saber quais exatamente você vai estar baixando sempre ou não. Naqueles que você considerar essenciais, que você quer sempre ouvir, alguns aplicativos têm automatização de processos, como baixar sempre que ele entrar um episódio novo, colocar no topo da lista ou no final da lista, salvar uma determinada pastinha. Tudo que você puder automatizar é uma boa, porque quando a lista de programas começar a aumentar, você às vezes passa aquele mesmo efeito do Netflix, sabe? Você fica mais tempo procurando o que ouvir do que exatamente ouvindo. Quando você automatiza, eu às vezes já deixo engatilhado aqui, ligo no Bluetooth do carro, no que liguei o rádio já começo a tocar os programas que eu mais gosto e tal. E sobretudo, no que se refere à técnica de ouvir o podcast, entenda o seu momento. Você pode ouvir os seus programas preferidos no deslocamento, em suas atividades complementares, como a academia, a famosa lava-louça, ou enfim, fazer alguma coisa mais física ou burocrática, que você não precisa de tanta atenção ou compreensão ou interação com outras pessoas, e até próximo da hora de dormir. Eu não gosto muito dessa última, porque eu sempre, cinco minutos depois, eu acabo dormindo. Tem até um podcast que é específico para isso, que é um podcast com uma voz chatinha, assim, muito parada, que é utilizado com esse objetivo, para você ouvir, para dormir. Vou linkar ele aí no post do programa. Mas, enfim, o importante é você descobrir o seu momento e utilizar esse momento para valorizar o tempo. Se você está no deslocamento, se você está dirigindo, você faz aquele tempo do trânsito valer alguma coisa. E, claro, livre-se da FOMO, o famoso Fear of Missing Out, aplicado ao mundo dos podcasts, né? Porque você pode começar com uma lista imensa e achar que, basicamente, nunca vai ter tempo de ouvir tudo. Então, apague aqueles que você não quer ouvir sem dó. Pode até criar uma regra para isso. Bom, essas são as dicas de técnicas de se ouvir podcast. E, com elas, a gente chega na arte em si. A arte de ouvir podcast tem a ver com a utilização do pleno potencial da plataforma. É utilizar os programas não só para matar o tempo e se divertir, como eu estava citando aí, de você aproveitar as movimentações e atividades mais burocráticas da sua vida, como também dar vozes à diversidade. Como em programas divertidos, como em um milkshake chamado Wanda, ou necessários e combativos, como o Pretas na Rede, por exemplo. Ou para enfrentar a hegemonia dos meios de comunicação, como fazem o Revolu Show e o Lado B do Rio, o excelente Lado B do Rio. Para encontrar seu nicho pessoal, como eram as redes sociais antigamente, você lembra? E aí eu posso citar aquele que eu pelotei durante anos, como fala Frila, um herdeiro digno agora, chamado Aparelho Elétrico, por exemplo, que trata da mesma questão. Encontre o seu nicho. A gente tem podcast de literatura, com os 12 trabalhos de Hércules, e de vários temas que você pode percorrer e se encontrar e interagir com uma comunidade legal. E, claro, para se deixar levar por narrativas imersivas e delas, retirar o assombro do mundo, como faz o Projeto Humanos, que uma vez que você dá o play, você não consegue mais largar. Estou ansioso, inclusive, Ivan, pela volta aí. Mais do que isso, entender que essa é a minha arte pessoal como audiência de podcast, e que cada um vai criar e manter a sua. Ouvir podcasts hoje é um ato de resistência, principalmente porque eles são um dos meios que resistem com alguma independência dos algoritmos e tem o potencial real de se contactar diretamente com suas audiências. Pense nisso. Ouvir um podcast é escolher assinar um contrato com alguém que vai morar em sua cabeça por alguns minutos. Estabelecer um discurso oral, uma intimidade oral, e fazer isso na frente, às vezes, de quem está te enfrentando, sem que ele saiba. Podcast é resistência. Ouvir é resistência. Você, parte integrante de minha provável audiência, é o elemento primordial de todo esse sistema de intimidade, oralidade e diversidade. Vai pra você todo o nosso esforço. Falo isso em nome de toda a comunidade de produtores independentes que estão, como eu, hoje, domingo, por exemplo, 7h24 da noite, ainda escrevendo um roteiro que vou gravar e editar para lançar amanhã cedo. E, de você, essa comunidade espera ajuda. Se não quiser apoiar o projeto maioramoral.com, apoie todos os outros. A dica é a mais simples e eficiente de todo esse programa. Baixe o PicPay, clique em Pagar, e no campo de busca, digite Podcast. Apenas isso. Você vai entender quantos projetos incríveis podem contar com seu apoio. A arte de ouvir podcasts começa e termina no Play. Obrigado pelo que você me deu hoje. O projeto mauramaral.com começa e termina nesse podcast, mas não se resume a ele. Ele busca encontrar e discutir aquilo que nós chamamos de nós, que são adensamentos de acontecimentos que estão ao nosso redor. Nós já temos quatro deles que você encontra lá no nosso site, em mauramaral.com. Gostaria muito da visita e dos comentários sobre eles. A rede social do programa, embora a gente esteja num momento de transição para centralizar toda a produção e interação com a comunidade no site, mas a rede social do programa e do projeto ainda é o Instagram. Você me encontra lá em arroba mauramaral. Espero você por lá. Siga e fique por dentro dos bastidores do programa, da criação de roteiros e da divulgação. Outras iniciativas ao redor do projeto mauramaral.com. No site você encontra também o link para a nossa newsletter, para o grupo de contato direto e para o nosso central de assinaturas, onde você entende como pode apoiar o projeto. Penso número 13, gravado em 13 de outubro de 2019. Roteiro, edição e mixagem, Mauro Amaral. E aí 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 E aí